Para mim, a grande diferença nos vinhos de talha face aos outros, é a composição fenólica, é a riqueza que estes vinhos têm. Porque o vinho de talha chega a estar 4, 5 meses em contacto com lícolas, greinhas, engaço, está sempre a extrair, extrair, extrair. Então vai ser um vinho completamente rico, com uma riqueza incrível. O vinho de talha é um produto mais natural, mais genuíno, que não leva tantos produtos químicos. Não é biológico, mas é quase. E eu, como produzo, defendo com unhas e dentes e é o meu vinho. Espetáculo. O resultado é bom. Temos vinhos, de facto, com sabores diferenciados, um bocado diferente dos vinhos que temos hoje em dia, modernos e que são bons. Mas talha é, de facto, diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. Isso fruto da forma de fermentar, fruto da maceração, fruto das temperaturas mais elevadas. E isso, de facto, dá vinhos com mais tração, vinhos com mais estrutura, vinhos sérios, muito sérios, mas também simplistas. Um vinho tecnológico, hoje em dia, obedece a procedimentos que são diferentes daqueles que são os procedimentos ancestrais que os romanos nos trouxeram e que nós continuamos a produzir. Eu diria que o vinho, em larga escala, não poderia ser produzido em talhas. Não haveria gente capaz de dar o cuidado, o mesmo cuidado que nós damos. Seria viável comercialmente, imagino eu. Para mim é, mas, no entanto, não direi que é melhor. É diferente, é um indiferente, com características muito diferentes do outro.